aqui no Rio de Janeiro novamente parabenizar por essa grande vitória aqui no Newton Santos onde nós tivemos dois tempos um pouco distintos. No primeiro tempo onde o Bahia eh eh pouco se viu hoje no Brasil futebol tão bem jogado quanto esse Bahia esses meus quarenta e cinco minutos, mas no segundo tempo aonde o Bahia ele sofreu um pouco mais. Como manter essa intensidade pros próximos jogos e não perder tanta intensidade de um tempo pro outro, Sérgio? Boa noite, eu acho que na verdade não é a falta de intensidade, né? Eu acho que a gente enquanto não fez o gol, jogou da maneira como nós trabalhamos, treinamos todos os dias, eu acho que é algo às vezes mais psicológico do que não foi que faltou força, não faltou eh competitividade, mas às vezes falta um pouco de calma pra jogar o mesmo jogo, é pré-gol e pós-gol, né? Então isso é uma coisa que nós temos que melhorar pra manter o jogo é o mesmo, né? Lógico que o adversário se motiva, precisa pressionar mais, mas é algo que com o passar do tempo eu acho que é muito mais mental, psicológico do que com outra coisa, porque mudou radicalmente o estilo da gente jogar, começamos a rifar muita bola, tudo ao contrário que nós fizemos praticamente no primeiro tempo todo, né? E aí nós tentamos reforçar um pouco mais como o Botafogo ataca muito, né? Pelos lados, bola em profundidade, grau de jogo, nós tentamos reforçar um pouquinho mais com o Rezende ajudando do lado esquerdo, com o Jean Lucas ajudando pelo lado direito, mesmo assim nós sofremos o gol, então o que nós precisamos melhorar é jogar o zero a zero no mesmo jeito que se joga um a zero, isso é algo que a gente precisa precisa crescer. Sênia, prazer te recordar aqui em janeiro, parabéns pelo trabalho, eu não vou falar de jogo, eu quero falar de trabalho, a gente tá notando que o Bahia tem um estilo próprio de jogar a sua cara, tem jogado muito bem e o elenco hoje é um elenco que você vê, situação de hoje, saiu o Caio Alexandre, entrou o Carlos de Pena, que deu o passe, saiu o Tassiano, entrou o Rafael Ratão, fez o gol, mas não só por hoje, em jogos que o Biel entra e decide, quer dizer, você tem um elenco hoje que você pode escolher pra cada adversário o jogador ideal, a tática ideal, queria que você falasse, então do trabalho, desse elenco que você tem, aonde esse Bahia almeja chegar, eh, nesse nível que tá jogando? Bom, eh, eu acho que é um, um elenco mais reforçado do que o ano passado, onde nós sofremos muito, eu acho que muitas vezes você não tem a exata característica, por exemplo, nós não temos um cauli, pra, na hora disso, mas a gente pode suprir com outras, de outra maneira, por exemplo, posicionamento com hoje, com o Biel, com o Ratão e Admir, um time que contra-golpeia mais, que tem mais velocidade, né? Eh, o Depende, como você falou, entra na posição do Everton Ribeiro e consegue fazer uma jogada que decide praticamente o jogo, mais uma vez, assim, como foi contra o Vitória, o banco entra e decide os três pontos pra gente, então assim, isso, logicamente, a gente agradece muito a estrutura que o Bahia tem hoje, eh, e a gente fica sempre atento a tudo, ao mercado, mas, eh, hoje você tem algumas peças que podem manter o ritmo do jogo, apesar, né, vou, 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 vou falar novamente que nós, eh, precisamos conseguir por mais tempo jogar da mesma maneira, não por causa de um gol, seja a favor ou contra, a gente mudar um pouco o estilo de jogo, mas eu fico feliz, principalmente com o primeiro tempo jogado fora de casa, com um time que ganha quase sempre aqui, né, que é o Botafogo, e a gente conseguir pra em pé, fazer o jogo, né, girar bem o jogo, precisamos de ajustes, claro que precisamos, e onde dá pra chegar, nós temos que chegar domingo em casa, com o apoio do nosso torcedor e tentar vencer, e assim vai ser, semana a semana, é impossível dizer, eu acho que tem equipes ainda muito fortes no campeonato brasileiro, mas nós temos que viver, começar a quarta-feira, se preparar pra chegar em domingo bem, e dentro da Fonte Nova é um time que, que tem conseguido bons resultados. Rogério, você mante sua equipe titular pela terceira vez, acredito que é a primeira vez nessa passagem pelo, pelo Bahia, terceira vez da equipe titular. Queria que você falasse da importância de manter esses, esse time titular por, por, por três rodadas, pra sequência da temporada, visando o que você quer, de entrosamento, e já aproveitando pra falar também sobre sua escolha do Canu e o do, do Gabriel Xavier e não o Cuesta, por exemplo. De novo, não é uma crítica, é o Canu, que inclusive vem muito bem aos jogos, mas a, a opção da, da manutenção dessa zaga titular. Bom, eu, pra mim, a manutenção se deve muito em função a velocidade do, do Botafogo, né? O, o, o Botafogo é um time que ataca muito as costas da, da última linha, e o Canu, o Cuesta fez essa cirurgia, ficou alguns dias parado, eu acho que o Canu, eu acho que por merecimento até, eles fizeram dois bons jogos, o time não foi vazado, e, e pra esse jogo nós decidimos, pela velocidade, em função muito dos quatro, eu imaginei até que viria com os quatro atacantes, quatro jogadores de velocidade na frente, então nós escolhemos, nada que não possa, o próximo domingo, o Cuesta tá de volta, vamos analisar a semana de trabalho, os dois são, os três são super importantes pra mim, todos que tem no elenco, é, a primeira parte da pergunta que você fez é sobre manutenção por três jogos. É, eu, eu treinei essa semana, duas formações distintas, e através do treino, até você também, né, eu não queria passar um recado, por exemplo, poderia trabalhar com três amigos hoje, poderia ter trabalhado com resende mais atrás, mas a gente quer tentar sempre passar um recado, especialmente pra interno, né, pros jogadores, que não é porque a gente tá jogando fora de casa, que a gente muda a maneira de jogar. E em contrapartida também, nós começamos a sofrer bastante no segundo tempo, e aí nós tentamos alterar pra ter um pouco mais de força, e também perde um pouco mais a técnica no meio-campo. Mas, eu fico feliz, porque a rodagem do elenco em janeiro, fevereiro e março, é o que possibilita, e o espaçamento, logicamente, por não ter um jogo de competição, ou sul-americana, ou libertadores, né, no meio de semana, nessas duas semanas cheias, possibilitaram a gente até hoje, né, talvez também o sofrimento de jogar sábado e terça, bem compacto, mas ter cinco dias pra hoje, possibilitou a chance de repetir essa equipe. E eu fico feliz, porque pela primeira vez, fora de casa, a gente consegue render, no primeiro tempo ao menos, né, não no jogo todo, mas no primeiro tempo a gente consegue render, tão bem fora de casa, os primeiros 45 minutos, como a gente rende normalmente na Fonte Nova. Boa noite, Rogério. Geralmente, é falado de um gramado pesado e tal, e você sempre exalta o da Fonte Nova, do futebol rápido. Qual foi a, o ponto determinante também que a gente pode falar desse gramado, que é muito rápido, né, e que tinha uma desconfiança de como o Bahia iria desenvolver-se diante de um gramado sintético, mas o Bahia hoje pegou um gramado bem mais rápido na temporada, né? Eu acho que dos sintéticos que eu já joguei, né, esse é o melhor sintético, porque ele não é, ele é rápido, mas é um gramado gostoso de se jogar, a bola percorre com bastante velocidade, não muda a direção, quando você monta um meio campo como esse que nós temos, ele é visando o toque de bola, e pra isso, campo bem molhado, bastante molhado antes do jogo, gramado liso, ele favorece. Precisamos ainda ter mais algumas, não é só o meio campo, né, a defesa, o ataque também tem que funcionar nesse mesmo ritmo, e isso requer um pouco mais de tempo, mas dos gramados sintéticos eu gosto bastante de jogar aqui no Engenhão. Claro, você tem um gramado natural, é melhor, mais macio, mas é pra rodar bola, esse gramado é um gramado que ajuda bastante.